Muita gente me pergunta como é que faz para deixar o cantinho verde mais charmoso. Isso é uma coisa bastante relativa, né? Porque o que é bonito para uns não necessariamente é bonito para outros. Mas eu vou dar uma dica aqui. Use e abuse de cores, formas e texturas. Geralmente a gente acha que a cor está destinada na jardinagem às flores. Mas isso é um engano. É um mito, na verdade, pensar que só a flor pode oferecer cor para um espaço de plantas. Porque muitas folhagens têm texturas com desenhos e cores diferentes. Mesmo os verdes são muito variados. Você vai ter verdes bem escuros e fechados, quase pretos. Verdes mais azulados. Verdes muito vivos. Verdes amarelados. Verdes meio prateados. Então, mesmo dentro da tonalidade de verde, você tem bastante variação. E além disso, você tem folhas com desenhos. Então, você pode ter folhas verdes que têm risquinhas, pintinhas, bolinhas, nervuras, franjados. Isso tudo entra como ponto de observação. A pessoa para para prestar mais atenção no seu jardim. Aí, independente de falarmos de verdes, você ainda tem folhagens que não são verdes. Folhagens que são amarelas, que são vermelhas, que são pinks, que são burdos, que são cor de tijolo. Folhagens quase pretas, folhagens quase azuis. Estou falando quase porque essas cores são bem difíceis de a planta chegar. E aí, por comparação, quando você tem uma planta completamente verde do lado de uma dessas, a diferença de cor fica ainda mais evidente. Então, busque formas diferentes, plantas que crescem para cima, plantas que fazem toceira, plantas que fazem a folha alongada igual uma orelha de coelho e outras que a planta produz uma folhagem que é meio murcha, meio virada para baixo, meio caída. Tudo isso cria ritmo e elegância para um cantinho verde e pode ser explorado, seja num grupinho pequeno de vasos ou num jardinzão grande de uma fazenda, de um sítio. Combinado? Amanhã tem mais dicas! Se tiver dúvidas, manda para cá, jardinaria.bandnewsfm.com.br Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho